Olá meus irmãos, bom dia a todos, mais uma vez na Vida Devocional, com alegria poder compartilhar com vocês a mensagem do Evangelho. Hoje nós seguimos ainda uma seriezinha, estamos no episódio 3, a respeito das boas novas do Natal, não sobre a festividade, mas sim sobre o verdadeiro sentido do Natal. O intuito desses bate-papos, dessas devocionais, é o resgate do verdadeiro sentido que às vezes, por causa de tantas coisas, a gente acaba perdendo. E a devocional de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 2, e eu quero ler com vocês alguns textos, vai até o verso 12. A palavra de Deus, estou usando a Bíblia NVI, e diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos, vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e a viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém, da Judéia, pois assim escreveu o profeta, Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma, és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontraram, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou o lugar onde estava o menino. Quando o tornaram a ver, a estrela encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. O último verso diz assim, E tendo sido advertidos, em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. A Devocional de hoje tem como temática este episódio sobre as boas-novas do Natal, episódio 3, a seguinte questão, Aquilo que a gente segue afeta diretamente o nosso coração. E aí eu lanço uma pergunta, o que nós realmente temos seguido? O que nós temos acompanhado? O que nós temos olhado, observado e tentado ser? E como isso afeta o nosso coração? Nós buscamos informações o tempo todo, seguimos pessoas, usamos Instagrams para isso, Facebook, para outras coisas, e a gente acaba, de algum jeito ou de outro, sendo influenciado por isso. A questão é o que vocês têm seguido. Bom, quero responder essa questão da seguinte forma. Jonathan Edwards, certa vez, disse o seguinte, que o Evangelho foi feito para afetar os nossos corações, para modelá-lo, e os nossos corações, com todos esses afetos, mesmo que errados, procurando outros lugares, foi feito para buscar o Evangelho. Em outras palavras, a história do Natal foi feita para os nossos corações, para modelá-las, para modelá-los, e os nossos corações foram feitos para buscar o verdadeiro sentido da história do Natal, que é Jesus Cristo, que nasceu, viveu, sofreu, morreu, para que nos substituísse e pudesse, então, trazer esperança aos nossos corações. O texto, por sua vez, ele começa, Mateus, escrevendo para os judeus, relatando algo incrível. Ele começa a dizer sobre a genealogia de Jesus, sobre a família dele, e se vocês olharem a família dele, a família de Jesus era um tanto quanto disfuncional, não tão diferente da nossa. Depois fala a respeito de Maria e a visita do anjo Gabriel, e logo passa para alguns visitantes diferentes. Bom, sobre esse primeiro ponto, quero dividir em três pontos, ok? Esse primeiro ponto, o Natal, Deus controla o universo todo e aponta para a verdadeira estrela da manhã, que é Jesus Cristo. O segundo ponto nosso, o Natal, ele significa uma ameaça para todos os tronos. E o terceiro e último ponto é que o Natal não é apenas para os cristãos, mas tem o seu aspecto missional, até mesmo para os pagãos. Bom, primeiro ponto, quero começar relembrando algumas coisas. Primeiro, eu preciso dizer-lhes, e sinto muito em dizer-lhes, que os magos, eles não eram reis, e a gente, às vezes, costuma fazer o presépio colocando reis dentro do presépio, reis magos. Não eram reis, não eram três, e não eram magos a respeito de magia, eles eram estudantes. E eles não chegam no presépio, eles não chegam no curral, eles não chegam no estábulo onde Jesus nasceu, eles não chegam na manjedoura. E todos os presépios que a gente vê na cerimônia de Natal, ou nessa festa, nesse símbolo, os reis magos estão lá olhando para a manjedoura. Bom, isso está errado, a Bíblia não fala isso, você não vê nem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionando que aqueles magos eram três, eram reis e estavam no nascimento de Jesus. Deixa eu lhe explicar uma coisa, provavelmente, eles, os reis, ou os magos, desculpa, é o costume, os magos, eles ouviram falar dessa profecia que Miquéia 5.2 já havia profetizado. Eles ouviram isso talvez por meio de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, pois estes magos, eles vieram do Oriente e foram até Jerusalém. Estes magos deveriam ter ouvido várias profecias na região da Pérsia, porque os judeus, naquela época, tinham sido levados em cativeiro e a mensagem, ela fora pregada. Os magos, por sua vez, eles não estavam seguindo a sua crendice, não estavam seguindo a religião persa, não estavam seguindo a religião, a religião do Oriente, eles estavam seguindo a palavra. Os magos estavam seguindo a palavra, eles estavam seguindo a profecia. Miquéia 5.2 relata esta profecia. E os magos, o que eles faziam? Bom, eles eram estudantes dos astros, chamados, então, de astrólogos na época. Não confundam com signo essas coisas, ok? Eram astrólogos da época que depois, hoje, há 100 anos atrás, esse tipo de estudo já entrou em desuso. Eles estudavam tudo e seguiam a profecia e sabiam que Cristo haveria de nascer. Não era apenas Jesus, mas o Messias, o pastor, o salvador, o redentor. Bom, de novo, não eram reis, não eram três e nem chegaram no estábulo, na manjedoura. O trajeto deles, o trajeto deles até a saída do Oriente demoraria mais ou menos em torno de seis meses a oito meses. Quando eles chegam, Jesus, e a Bíblia diz no livro de Mateus que eles chegaram aonde? Na casa de Maria e de José. O texto é claro, chegaram na casa. Jesus, provavelmente, tinha quase um ano de idade. Então, ele chega mais ou menos na festa de um ano de idade de Jesus. De novo, o quão importante é seguir a palavra de Deus ao invés de seguir as velhas crendices ou os velhos ritos religiosos. Bom, a respeito disto também, é importante a gente lembrar que eles viajavam, o costume era viajar em caravana, nunca em três, até porque o texto diz assim que, quando eles chegaram, além da pergunta que acaba perturbando o coração de Herodes, que é onde está o verdadeiro rei, toda Jerusalém, toda a cidade fica perturbada, toda a cidade fica espantada. Três pessoas não causariam isto, mas supunham-se, estudiosos, supunham-se que eram mais ou menos em torno de doze, doze pessoas, mais seus familiares, mais alguns servos, então, mais ou menos era uma caravana composta por doze camelos ou mais que seguiram até Jerusalém. isso traria um pouco de espanto àquela cidade, porque esses magos, porque esses pagãos estavam chegando à cidade. Ok, com tudo isso em mente, também quero dizer uma coisa, que também o Natal nem tudo é sobre luz, nem tudo é tão brilhante assim, Jesus nascer num tempo de Herodes, num tempo muito difícil, nem tudo é sobre silêncio, como a música diz, o Silent Night, não é sobre isso. imaginem os animais, os grunhidos, imaginem a alegria de José, a alegria de Maria, o choro de Jesus, porque ele nascera um homem, menino, e a gente sabe que todos os bebês choram, não era uma noite tão, como diz a música, Silent Night, a gente precisa refazer o nosso Natal para poder seguir a verdadeira ou o verdadeiro sentido. A respeito disso, Deus controla tudo e todas as coisas e aponta para Jesus. Dizem também que esse, não sabem dizer se foi um cometa que passou, se foi um tipo de asteroide, ou se foi simplesmente o alinhamento da Terra com Júpiter, com Saturno. O que seja, não tem importância, pois o que importa é aquilo que Mateus queria dizer, que a profecia que fora feita foi cumprida em Cristo Jesus. A palavra que foi dita foi cumprida e aquilo que estes magos estavam seguindo era a profecia, pois eles, de alguma forma, misteriosa, isso é graça comum, Deus havia colocado no coração deles a certeza de que Cristo viria. A pergunta que nós temos de fazer sobre aquilo que a gente segue é se aquilo que a gente segue é baseado na certeza de que o Messias existe, de que o Natal é sobre esta lembrança, pois nós cremos na palavra que o Evangelho significa promessa feita, promessa cumprida. esse é o primeiro ponto, Deus controla tudo, Deus fez que dos céus escuros uma estrela raiasse, rasgasse os céus para que, então, viesse a terra ao Salvador. Um belo casamento dos céus com a terra, naquele momento os céus beijaria a terra, o mito se tornara fato, a profecia cumprida. E aí, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que a gente procura é uma espécie de Salvador. E eu preciso dizer para vocês que nós não precisamos procurar por mais nada, porque o Salvador veio ao mundo à procura de nós. A única coisa que precisamos fazer é deixar a fé nos levar e nos guiar como uma estrela ilumina os caminhos e caminhar por fé, atravessando desertos por meses, frios, sabendo que o sol raiaria de uma forma definitiva para a iluminação de nossas mentes, de nossas almas, dos caminhos que a gente deve caminhar. Por fim, até mesmo essa luz que brilhara nos céus escuros da vida, se tornara também o caminho, pois ele é a verdade, o caminho e a vida, a fim de que jamais eu e você viéssemos a nos perder diante desta caminhada que atravessemos desertos. Esse é o primeiro ponto. Deus controla tudo, o universo, para que a estrela possa realmente brilhar na humanidade e então nós começamos a segui-la. Segundo ponto, durante esse momento, se você quiser deixar seus comentários, seus pedidos de orações, nós temos o cuidado depois de ver e orar por vocês, façam isso. O segundo ponto, o Natal, ele é uma ameaça para todos os tronos. A pergunta que eles fazem a Herodes, eles fazem o seguinte, aonde está o verdadeiro rei? Deixa eu melhorar isso. Praticamente, imagine que alguém chegue até a sua casa, chegue até algum lugar em que você é rei, que você é reina, que você é dono e pergunte assim, onde está o verdadeiro dono deste lugar? Onde está o verdadeiro rei deste lugar? Onde está o verdadeiro dono desta casa? aonde está o verdadeiro dono desta família? Aonde está o verdadeiro dono desta criança? Aonde está o verdadeiro pai? Aonde está a verdadeira mãe? Aonde está o verdadeiro rei? Perguntas como estas chocam os nossos corações. Sabe por quê? não porque a gente imagina um rei vestido com o seu manto, com o seu cetro, com a sua coroa, mas nós nos colocamos numa posição de dono. Às vezes somos muitos possessivos, exageramos e nos assenhoramos sobre as coisas, nos tornamos senhores, nos tornamos reis. Quando Cristo nasce, ele é um Deus que se torna homem, enquanto os homens estão tentando se tornar algum tipo de Deus. Quando Cristo nasce, ele mostra a inversão, Deus mostra a inversão e coloca o mundo de ponta cabeça, dizendo que são os menores que aparecem como os grandes líderes e não os maiores, aqueles que proclamam. E se a gente olhar o evangelho, Jesus vai dizer o seguinte, aquele que deseja o maior tem que servir, aquele que deseja ser, então, o maior sempre será o último, aquele que serve ou é o último, ele sempre será considerado como o maior. Deus coloca o mundo de ponta cabeça, ele usa, isso é incrível, ele usa as pessoas mais fracas da história, Deus usa, e o Natal, a gente pode lembrar disso, que Deus usa as pessoas sem condições, sabe por quê? Gabriel havia dito para Maria, porque para Deus, nada é impossível, nada é impossível para Deus, olhemos para a história, Deus não usa o primogênito Caim, Deus não usa o primogênito Esaú, antes disso, Deus não usa o primogênito Ismael, Deus usa Isaac, Deus não usa o primogênito Esaú, Deus usa o mentiroso Jacó, Deus não usa os irmãos mais velhos de Moisés, Deus usa Moisés, Deus não usa os irmãos mais velhos, até um pouco antes de Moisés, de José, Deus usa o caçula José, Deus não usa os irmãos mais velhos de Davi, mas Samuel ungiria Davi como rei, Deus usa o menor, Deus aniquila Golias, o trono de Deus em Cristo Jesus, sentado como rei dos reis, como dizem Filipenses 2, é uma ameaça a todo governo tirano, a todo exercício opressivo, de pais para com os filhos, de irmãos com irmãos, de esposas, maridos com esposas, esposas com maridos, esposas, mães com filhos, governos, o nascimento de Jesus, é uma ameaça, é uma derrubada de todos os tronos que se proclamam rei e rei do universo, por isso que a pergunta dos magos ofendera o coração de Herodes e Mateus, ele ungido pelo Santo Espírito de Deus, relata essa história que esta pergunta quando ele chega ele diz assim olha aonde está o verdadeiro rei? A reação de Herodes é o que? Perturbação ele se perturba e no grego significa ele tem um mix de ansiedade de raiva de insegurança incontrolável dentro do coração dele dentro do coração dele sabe por quê? Porque ele sabia que ele não era o verdadeiro rei bom algumas curiosidades sobre Herodes Herodes era um cara meio megalomaníaco construir seu palácio suntuoso quando ele ele foi coroado como rei ele fez uma festa para receber todos os seus inimigos como se fosse um selo de paz e sabe o que acontece nesse momento? Ele mata todos os seus inimigos ele mata todos os seus inimigos Herodes tinha algum perfil até mesmo de um sentimento de poder de onipotência um sentimento de grandeza um sentimento ruim e errado Herodes ele construíra por causa de um momento de seca 10 mil aliás poços que sustentariam 10 mil pessoas por 10 anos mas ele construíra estas cisternas somente para ele ele achara uma forma de conservar a tâmara de conservar o figo para a sobrevivência dele e quando ele morre sabe o que ele faz? Herodes assassina e manda assassinar próximo de sua morte todos os nobres sabe por quê? porque ele queria que o mundo chorasse a sua morte porque ele queria ser visto no mundo inteiro por fim sabe quem era Herodes? Herodes era um religioso judeu que deixara a sua crença para poder seguir os padrões romanos Roma sempre fazia isso quando Roma colonizava determinados lugares alguns países eles pegavam alguém mais fraco ali ou até mesmo como líder eles manipulavam e tornavam aquele representante do povo um líder romano fazia a cabeça mudava o coração Herodes era esse cara que tinha deixado a sua crença e começou a seguir o padrão romano vejam quem eram os pagãos os magos eles eram pagãos vindo da Pérsia que tinham deixado as suas crenças para poder seguir a estrela enquanto Herodes tinha deixado de seguir a estrela para poder seguir os padrões romanos de novo quem estamos seguindo o que seguimos o que seguimos que esse Natal e aí a gente vai para o nosso terceiro ponto a gente possa lembrar que nossos corações foram feitos para seguir Jesus Cristo e que Cristo aquele que os magos haviam falado ele é sim o verdadeiro rei deste mundo não Herodes não nós nem ninguém é um livramento de toda a opressão em Cristo e o nosso último ponto e a gente vai terminar por aqui é o seguinte bom o Natal não é somente para os religiosos cristãos mas o Natal é um convite para que pagãos como os magos da Pérsia possam vir e conhecer Cristo Jesus nesse terceiro ponto eu quero dizer-lhes que o Natal é um convite para que sejamos missionais o Natal é um convite para que preguemos o verdadeiro rei o rei dos reis o senhor dos senhores que veio de uma cidadezinha de Belém que viera de um cenário obscuro para brilhar para todos sempre essa luz ainda reluz essa luz ainda ecoa diferente daquele ditado que nossos avós diziam que nem tudo aquilo que reluz é ouro Jesus ele sim é o representante de todo o valor que existe no mundo valor que a gente não consegue atribuir pois aquilo que ele fez na cruz do calvário satisfazendo a justiça divina trazendo redenção aos nossos corações corações duros como os nossos durações duros como os dos pagãos isso não tem preço a gente não sabe o valor da cruz talvez um dia lá nos céus nós saberemos nesse terceiro ponto eu quero contar-lhes mais uma história bom em 2016 foi descoberta uma coisa incrível que o girassol segue o sol ok talvez não seja tão incrível assim a gente já sabe dessa história a gente soube sempre disso mas o que eles descobriram é que dentro do girassol existe um tipo de ciclo cicardiano que faz com que ele os girassóis que fazem com que eles possam seguir o sol e sabe quais girassóis seguem o sol essa foi a descoberta eram os girassóis mais novos porque eles precisam se desenvolver e precisam crescer logo quando eles nascem eles nascem virado para o leste que é onde o sol nasce e eles seguem todo o trajeto do sol para que eles possam crescer para que eles possam se nutrir para que eles possam se desenvolver neste momento do crescimento e do seguimento do seguir do sol eles atraem mais insetos mais abelhas que são responsáveis pela polinização para que haja um maior crescimento de girassóis para que eles possam reproduzir isso é incrível e sabe qual é a parte mais incrível isso saiu numa revista chamada Science na Califórnia que quando eles envelhecem eles ficam parados para o leste contemplando a beleza do sol eles não mais movem eles ficam diretamente olhando para o nascer do sol todos os dias depois das noites mais gélidas eles sabem porque eles permanecem de alguma forma olhando para o sol o que eu quero dizer com isso eu quero dizer com isso que o Natal é para que a gente possa e todos nós pagãos descrentes crentes religiosos a gente possa abandonar tudo e todas as coisas e seguir o sol lembra da primeira pergunta quem é que estamos seguindo deixa eu recapitular o primeiro ponto os magos seguiram a luz a estrela de Belém Herodes deixou a sua religião para poder seguir o padrão de Roma nós nesse Natal somos convidados para sermos como girassóis seguindo a verdadeira estrela da manhã aí nós vemos no final e finalizo aqui que os magos se ajoelharam em diante de Jesus lá eles declararam que toda a sabedoria humana é insuficiente é superficial que tem data marcada e que Jesus era aquele que deveria receber a verdadeira adoração então eles adoram a verdadeira humildade então a verdadeira humilhação eles se humilham e se ajoelham a verdadeira alegria eles se alegram o verdadeiro doar a generosidade eles doam tudo aquilo que eles tinham ouro prata mirra eles doam tudo 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 e aí fica pra gente uma um alerta o que eu estou seguindo fica pra gente um consolo um consolo que o Natal é para todos e fica pra gente um desafio que o Natal é um verdadeiro momento pra gente poder pregar o Evangelho não só para os pobres porque no Natal a gente lembra daqueles que sofrem com a ausência de comidas brinquedos entre outras coisas mas também é um momento de pregar para os ricos da época e da era assim como os magos fica o desafio pra gente pregar o Evangelho para os pagãos para aqueles que tem posse a fim de que todos possam conhecer que Jesus Cristo é a estrela da manhã quero orar pai obrigado por esse momento e que compartilhamos da sua mensagem abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando para que eles possam perceber o verdadeiro sentido do Natal que o senhor alerte a quem deva alertar que o senhor console a quem deva consolar que o senhor inspire e faça com que eles aceitem esse desafio missional a respeito do Natal abençoe a todos no nome de Jesus amém que Deus abençoe a todos vocês e que todos tenham um Natal um verdadeiro Natal um real Natal que é sobre Cristo Jesus o Rei dos Reis Amém